Quatro assassinatos em uma hora, a gente teve mais um contabilizando o quinto na madrugada em Santa Luzia e famílias com medo, moradores da grande BH com medo, portas fechadas, comércios sem funcionar e aquela sensação de insegurança que volta. Afinal, estamos à mercê da bandidagem, Paulo Leite? Olha, há muito tempo, eu não falo isso, não é uma teoria minha, é uma teoria já levantada por vários sociólogos, jornalistas, pesquisadores. O crime organizado cresce no Brasil em uma velocidade muito grande. E se você acompanhar, por exemplo, as recentes denúncias do PCC em São Paulo, capital, e no interior de São Paulo e em algumas cidades, onde o PCC entra diretamente ligado a atividades do Executivo. Em São Paulo, no interior de São Paulo, em mais de uma cidade, envolvimentos diretos do PCC com legisladores, vereadores das cidades e com o Poder Judiciário. E eu falei aqui uma sigla que eu não gosto de falar, eu não gosto de falar da publicidade para vagabundo, para organização criminosa. É complicado. Já falei sem querer, não gosto de falar. Mas esses comandos de organização criminosa têm que ser combatidos pela sociedade. A sociedade brasileira, o mundo faz isso, mas a sociedade brasileira romantiza o bandido, o vagabundo, o marginal. O bandido, o vagabundo, o marginal, o criminoso, aquele que faz parte do crime organizado, tem que ser expulso da sociedade de maneira sumária. E o comando do crime organizado não está, como você pode imaginar, nos aglomerados, nas favelas. Lá está o operador deles, que toca o horror, que dá ordem de retirada, toca de silêncio, pode entrar, não pode entrar, pode fazer barulho, pode não pode fazer barulho. Mas o comando, a cabeça, o cérebro do crime organizado no Brasil está nos condomínios luxuosos. O crime organizado no Brasil está entranhado no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Eu venho trazendo essa informação há mais tempo, eu participei de uma conversa longa com jornalistas investigativos que falavam a respeito desse tema, alguns que estão há mais tempo já investigando isso. O crime organizado no Brasil, ele forma profissionais de direito, ele forma advogados, custeia, banca, para que esses advogados trabalhem em favor do crime organizado. Eles pegam esses advogados e dão a eles dinheiro, salário, para que possam se dedicar a passar em concursos e para ir para a magistratura. E na magistratura, juízes, desembargadores, protegerem o crime organizado. Nós estamos vendo aí uma série de sentenças que são protetivas ao crime organizado. E aqui eu não estou formulando uma acusação, uma constatação. Então, o crime organizado forma médicos, para que nos hospitais ou até fora dos hospitais sirvam, por exemplo, para dar atendimento de emergência aos criminosos que são capturados pela polícia ou que são envolvidos em tiroteio, ou que são executados ou levam tiros das facções rivais. Sim. Tudo isso a gente sabe que existe no Brasil. Então é bom a gente falar disso de forma mais aberta. Não pode ficar velando essa informação. Do seu lado, aonde você mora, aonde você vive, pode ter um operador do crime organizado que se passa como cidadão comum. Então é preciso combater a estrutura do crime organizado. E o principal combate à estrutura do crime organizado é a grana. É atingir o recurso financeiro de quem é pego. Essa onda de assassinatos por tráfico de drogas, essas coisas todas, refletem a estrutura de uma organização paralela à organização do Estado. Ou o Estado brasileiro combate essa organização, comandos, milícias, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de gente. Paulo. Se não, a gente vai a lugar nenhum. É uma conversa que dá volta. Dá volta. Dá volta. A gente vive em ciclos de violência. Dá aquela amainada, aquela amansada, e aí volta de novo. Vira mês, volta mês, a violência volta a figurar as manchetes. A gente teve uma madrugada muito violenta na Grande BH. Com cinco execuções em cinco municípios diferentes, tem que entender se a relação entre essas execuções, tem que entender a tônica desses crimes. Agora a Polícia Civil, Polícia Militar já analida para entender o que aconteceu. Fato é, morador da região metropolitana acordou mais inseguro hoje. Triste, triste realidade do mineiro nessa terça-feira.